No clássico na Arena das Dunas, é jogo pegado, é jogo brigado Vamos ver o Arthur Maia, levou de novo pro pé esquerdo, rolou na frente pro Adriano Pardal Vai fazer, salva o goleiro, voltou o Pardal GOOOOOOOL No América Adriano Pardal, na insistência Depois da ótima jogada do Arthur Maia, o Pardal tentou duas vezes Na primeira o Bruno Fuso salvou, na segunda não teve jeito Era lá né, cobrança vem, olha o toque GOOOOOOOL Agora a cobrança Autorizado o Arthur Maia, jogou direto GOOOOOOOL Do América Chega a defesa primeiro, estourando, o Fabinho evitou a saída, protegeu bem, colocou no fundo pro Rafinha A bola é boa, pode matar o jogo, ele e o Samuel, pé direito no canto GOOOOOOOL 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 Do América Rafinha pra matar o jogo O ABC tem 4 gols nesse momento Ó o tapa, devolução, pintou, olha o GOOOOOOOL 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 GOOOOOOOL